Fala, torcedor! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, o canal do Torcedor Brasileiro. E o Luan, galera? O jogador do Corinthians que foi covardemente agredido por supostos integrantes da Gaviões da Fiel não quer formular queixa na polícia de São Paulo, é isso mesmo. Segundo jornalistas, o jogador estaria com medo e foi ameaçado. E ele, com medo de represália, não quer formular queixa pra que o Ministério Público de São Paulo e o Departamento de Investigação comecem a punir os envolvidos, ou melhor, tentar localizar os agressores. No vídeo de hoje eu trago pra vocês notícias sobre esse acontecimento e revelações que fez o pessoal da Jovem Pan sobre esse caso que chocou o futebol brasileiro. Vídeo na tela pra vocês. Ontem a gente falou aqui que foi só agressões na costela, que era o que estavam falando, mas tem já fotos de sangue, né? As pessoas pediram até pra eu falar, pô, fala lá, pilhado, porque tem fotos de Luan com sangue e tudo. O negócio é o seguinte, a Polícia Civil de São Paulo... Tô falando em armas. ...identificou sete suspeitos de terem agredido o Meia Luan nesse motel aí na Zona Oeste de São Paulo. Porém, a polícia só vai prosseguir nas investigações em caso de manifestação do Luan, o que eu já acho um absurdo. Aí eu já vou questionar a polícia. Por quê? Porque o Luan pode estar sendo ameaçado de morte. O Luan pode estar sendo ameaçado, podem dizer que sabe onde ele mora, sabe onde é que a família dele mora. A polícia tem que investigar esses caras independentemente do Luan acusar alguma coisa ou não, pô. Se já identificou os caras, vai pra cima dos caras. Bota os caras na cadeia. Porque é óbvio que o Luan pode estar com medo. É difícil você denunciar quando você é agredido. E tem até, aqui a gente tá lendo aqui na polta, segundo alguns amigos Luan, um dos agressores portava uma arma de fogo. Ou seja, isso é denúncia. Ainda não tem nada provado. Agora, como é que vai esperar o cara acusar alguma coisa, o cara denunciar alguma coisa, pra continuar as investigações? Aí é função nossa, né? O Vanderlei Nogueira também conhece o Nico, a gente conhece chefias da polícia. A gente tem que falar. Tem que falar, vem cá. Não pode esperar o cara denunciar. O cara pode estar com medo. Se identificou os caras, se tem imagem, se tem agressão, ué, tem que botar na cadeia, gente. Senão, não vai ter mais o que fazer no futebol. Tá perdendo o limite. Até morreu. Foram atrás do cara num motel. Entraram num motel. Eu tava com medo. Não vai ter mais o que fazer. Vou ficar com medo. Vai ter mais o quê. Vai sair fora. 공apou uma estrema. Faz o monexão. E não vai ter mais doce. É o geriante, caralho. É o gaviões, caralho! Agrediram o cara num motel. Então não tem que esperar a denúncia do Luan. Não! A polícia tem que fazer a parte dela. Identificou? Tá comprovado ali um crime de invasão de propriedade? De agressão? Se tiver arma, então, pior ainda. Então, que aconteça alguma coisa. Que a polícia não me venha com esse discurso. Eu sempre apoio a polícia aqui. Eu digo que a polícia prende, depois a justiça solta. Agora, não dá pra gente aceitar que diga, ó, só vamos continuar a investigação se o Luan denunciar. As provas estão ali. Não precisa que isso aconteça. Porque é óbvio que o Luan tá com medo. É óbvio. Qualquer um teria medo quando você tem ali um grupo de sete, oito, dez pessoas, inclusive com arma de fogo segundo os amigos do Luan, te intimidando. E o escrito lá na foto? Vocês viram que tem uma foto dos governadores que estavam lá? E tava assim, ó, num do Instagram deles. Alvo encontrado com sucesso. É brincadeira, cara? É isso. Não, e aí é o que eu falo. E aí eu pergunto também pra vocês, porque eu acho um absurdo ter que esperar a denúncia do Luan. Tem prova. Tem prova ali. As provas já tão ali. Tão nas notícias. Tão na imprensa. Conheço delegados aqui em São Paulo também. Vou falar com delegados aqui de São Paulo também. Porque a polícia precisa fazer. O Luan não vai. O Luan tá com medo. Os caras sabem onde ele treina. Os caras sabem onde ele mora. Os caras sabem tudo da vida dele. É óbvio que ele não vai fazer nada. É isso aí, torcedor. A que ponto que as coisas chegaram, né? Concordo com o pessoal da Jovem Pan. Isso já é uma tragédia anunciada, tá? Tá chegando ao ponto que daqui a pouco ninguém vai mais poder falar nada. O jogador vai apanhar. Comentaristas vão apanhar. Juízes vão apanhar. O futebol, ele tá deixando de ser futebol. Ele tá deixando de ser algo que foi feito, que foi criado, que existe pra proporcionar alegria. Tá se tornando algo assim onde a criminalidade está passando a comandar e imperar entre os torcedores de bem. Quero saber a opinião de vocês. Comenta aqui embaixo. Deixa aqui a sua opinião. Gostou do vídeo? Se inscreve no canal. Fala o que você acha sobre tudo isso. Eu sou totalmente contra a agressão. Isso não pode existir. Tem que ser banido do futebol. Mas eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo. Até o próximo vídeo. Fui!